Os últimos dias do atual presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, não tem sido nem um pouco fáceis. Tem muita gente temendo que Bolsonaro vá para a prisão assim que passará a faixa ou não para Lula. Bom, e ele anda temendo isso também. Segundo pessoas íntimas, interlocutores do atual presidente, ele pediu a Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido, presidente do PL, que tome conta de Michele Bolsonaro caso ele seja preso já no início de 2023. E Valdemar Costa Neto, claro que respondeu, ele tem um cargo já reservado para Michele no PL Mulher. Bom, o salário de Michele terá que ser pago pelo PL e assim Bolsonaro preso Michele terá uma boa renda para cuidar da filha e da família. E aí, o que é que você acha desse assunto? Tem muita gente dizendo que é pura verdade, tem gente dizendo que não. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.